O que é o futuro do Jiu Jitsu? É o jogo mais importante que existe, então o foco tem que ser a sua evolução e o seu desenvolvimento. Nós tratamos os kimonos e todos os nossos equipamentos como parte essencial do seu desenvolvimento, assim como são os carros de Fórmula 1. Cada detalhe importa e é para isso que a gente sempre cria coisas novas, estuda bastante, desenvolve e testa. É com muito prazer que eu apresento a vocês a linha TYG. O significado é Trust Your Game, que é confie no seu jogo. É uma tecnologia totalmente revolucionária, tanto no que diz respeito a conforto, qualidade, praticidade e durabilidade. Foram muitos anos de teste, mais de seis anos, tentando desenvolver e chegar no material perfeito. Hoje, depois de quase um ano testando efetivamente, conseguimos comprovar e ter certeza absoluta do que a gente está falando e oferecendo para vocês. Existia uma dificuldade para equilibrar as fibras de tecido de uma forma que a gente chegasse no equilíbrio perfeito entre essas características que eu falei. Eu vou explicar um pouco do que a gente conseguiu com esse produto. O trançado da série TYG é um tecido extremamente resistente, muito mais resistente do que qualquer outro tecido já feito. Além disso, é um tecido que não desbota, tanto que nossa primeira edição vai ser preto justamente por isso, para a galera ver, comprovar que não tem como desbotar. Outra característica incrível, 0% de encolhimento. É um tecido que não encolhe. Você pode já comprar ou fazer ajustes, o que você julgar necessário. Pode lavar quantas vezes você quiser, que não vai encolher. Mais uma questão muito interessante é que ele seca mais rápido do que os tradicionais. Cada detalhe desse kimono foi pensado na perfeição na hora da luta. Tem alguns detalhes que vocês vão reparar que vão dificultar bastante a vida do adversário de vocês. Lembrando que tudo dentro das regras das maiores federações, aprovado, e não tem nada de ilegal nesse kimono. É simplesmente o topo da tecnologia. Antes da gente colocar para vender, a gente testou em diversos atletas. Além dos atletas, a gente fez muito teste de lavagem, resistência e todos os tipos de situações possíveis. Então vou falar um pouco mais agora sobre as características desse kimono. Que vai ser o TIG, TYG, Vogue, TYG, Série 1. Esse é o primeiro que a gente está criando. Acredito que com todas as características, talvez a principal seja a mobilidade. Esse kimono não te trava em momento nenhum, em ângulo nenhum. Testado, comprovado, aprovado por diversos tipos de lutadores com estratégias e jogos diferentes. Ele não trava em nenhum momento. Vocês vão poder perceber isso. Tudo nesse kimono é completamente diferente. Desde a bolsa, tecido trançado, todos os detalhes bem pensados. A parte do fechamento é de couro. Além disso, ela tem um respiro lateral. Para que você não tenha problemas com o mau cheiro ou do kimono passar umidade para a bolsa. A calça é a nossa calça de hipstop, que é o melhor hipstop do mundo. Sistema de amarração embutida. Então, é o kimono para você focar 100% no seu desempenho. Ele vai ter mais praticidade, mais durabilidade, muito mais conforto. E uma mobilidade totalmente diferente de tudo que vocês já viram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.